Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como montar o computador Uma coisa que a gente vai estar mexendo aqui é o gabinete Essa marca aqui Primeiro passo é desmontar ele todo Tirei todas as partes laterais Tirei a frente dele Não tem frente nenhuma A primeira parte é desmontar tudo aqui Todas as partes aqui E o importante também é ler o manual Como é que faz as coisas Acho que a frente foi a mais difícil de tirar Parecia que ia quebrar Mas não quebrou eu acho 12 segundos depois Vou explicar aqui galera que eu acabei desmontando coisa demais Não era para tirar essa parte aqui da frente É, surgiu a mesa aqui A gente vai ter que limpar A gente? Não era para tirar essa parte aqui da frente Agora eu consertei Botei de volta Agora a gente vai colocar os ventiladores da frente Com esse ventiladorzinho aqui A gente chama de cooler também A caixinha dessa marca aqui A mesma marca do case Do gabinete E quando você vai montar o ventilador O importante é que Que você coloque de uma maneira que O ar frio O ar entra pela frente E sai por aqui O importante é que o ar quente O ar quente sobe né Então tem que tirar o ar quente de dentro do case Então esses daqui que ficam aqui no topo Eles vão tirar o ar quente E os que vão entrar aqui na frente Vão colocar o ar frio dentro É isso ai Agora que a gente instalou aqui os coolers da frente É, a gente vai colocar essa proteção Para não entrar poeira A poeira vai ficar acumulada aqui Então a gente não vai deixar a poeira entrar dentro do Agora vamos parar um pouquinho com o gabinete E mexer na placa mãe Essa aqui é uma placa mãe Onde você vai colocar tudo? Seu computador Memória Processador Vídeo Oi meninas Fazendo unboxing Na placa mãe Descansa a memória Para unboxing Tem que mostrar a caixa Ah É que você falou oi meninas Oi meninas Tem que mostrar a caixa Sem falar tudo bom Tudo bom É maravilhoso Vamos tirar Eu gosto de tirar a placa Eu gosto de tirar a placa Eu gosto É uma placa mãe pequenininha Por que? Porque é um gabinete pequenininha Wow That's a genuinely shocking fact Essa aqui é a placa mãe É uma placa mãe gamer Bem pequenininha Ó Tamanho da minha palma da minha mão É Tem um monte de coisa gamers Ó Coisa gamers Mostra os adesivos Adesivos gamers Ó Que legal né Muito maneiro Muito gamers 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 Vamos montar um computador gamer Primeira coisa que nós vamos instalar é o processador Fazendo unboxing aqui ó Nem tava aberto antes É mentira Unboxing real Unboxing real Processador Aqui vem o cooler Aqui vem o cooler Outfabrica Que vai dar um cooler de fábrica mesmo Porque eu não queria gastar dinheiro pra comprar um cooler E aqui ó Então isso aqui é o processador Vamos colocar aí na placa mãe Então o primeiro passo é levantar essa alavanquinha Depois a gente coloca o processador Tem um... dá pra ver? Dá Tem esse... esse negocinho aqui Que provavelmente Deve... der match em algum lugar aqui Ó Tava aqui marcado E você... desce a alavanquinha Tudo der certo Você colocou o seu processador O segundo passo É colocar o cooler Fala que tem uma... uma pastinha aqui Chamada de pasta térmica É... já vem já No seu processador Tá meio raspado É Acho que foi porque eu coloquei ali sem querer Mas não tem problema não Mas... Mas tem que tá com a pasta térmica certinha Mas a minha deu um probleminha Mas... não tem problema É o... o cooler Você vê que ele tem um... Uns negocinho aqui Que é pra poder encaixar aqui ó Na placa mãe tem... Essa coisa aqui pra encaixar Então você vai... Põe... Põe o outro lado também ali Depois você colocou direitinho Em cada um dos cantos Aqui atrás também Colocou direitinho Aí você tem que pegar... tem uma alavanquinha Que é onde você vai realmente fixar o cooler No processador Parece que tá quebrando Ele faz uma força Uma pressão em cima do processador Pronto Você instalou o seu cooler gigante Esse cooler gigante no... Em cima do processador Depois desse processador Devidamente instalado Essa placa mãe tem um... Tem uma entradinha pra poder ligar o ventilador Do CPU Também tem uma saída aqui pra ligar as luzinhas dele Mas depois a gente liga isso daí Agora vamos mostrar as memórias Ó Aqui duas memórias De 16... De 8 GB a cada E a gente vai colocar essas memórias na placa mãe Fazendo unboxing aqui meninas Aqui ó Bonitinho as memórias Ó Mais visíveis ó Colocando aqui as memórias Colocando aqui as memórias Colocando a outra agora Colocando a travinha aqui ó Tá aberta Colocando a memória Pronto A travinha fez um clique As memórias estão devidamente colocando Uma coisa que vamos colocar na placa mãe Vai ser o HD Esse caso é o HD especial Ele é super pequenininho É... Porque o resto tudo é pequeno Tem que ser pequeno também E... Ele tem 500 GB E ele é super rápido Ele é especial Porque ele fica muito perto aqui da placa mãe Quase conectado junto Vocês vão ver Ele é... Ele é super rápido Vai ser bem legal Boxing Meninas Vamos ver Ó Aqui ó Que pequenininho Hum 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 Um HD Um HD Um HD Ah... Não consegue né? Pensei instalar esse HD super especial Ele tem um lugar especial aqui na... Uau Na placa mãe Você tem que pegar um... Tem que desparafusar O lugar que ele vai ficar Pronto Tirei a capinha de cima Tinha um negocinho aqui que não era pra tirar Eu coloquei de volta Tudo torto Para de ser doida É... Você tira os parafusinhos aqui de cima Tinha um outro parafusinho bem aqui Que precisou tirar também E agora que pode instalar o HD É... Essa coisa aqui Então... Aqui ó Tem o encaixe direitinho Pra você não errar Ai que medo Ficou Ficou meio... Da cima assim Mas ai tem... O... O... Parafusinho... Esse parafusinho pequenininho aqui Pra você colocar E não deixar ele pra cima assim Depois de um parto Colocar esse parafuso Perder ele dentro É... Perder ele dentro De tudo Ele é muito pequenininho Muito fácil perder ele Toma cuidado Agora vamos pra capinhas aqui de cima Agora... Temos o HD Devidamente instalado É... Memória Processador Então... Aqui é a parte básica do computador Vamos colocar a placa-mãe Podem ver que eu removi aqui Os coolers Para criar espaço Mas antes de colocar a placa-mãe Tem que colocar o escudo Que é a placa-mãe Que fica aqui ó Na... Na... Na saída aqui Então vai ficar algo assim É... Que o primeiro se coloca Você vai colocar desse lado Então ele... É de encaixe E aqui... Ele vai colocar o escudo Para você... Para não... Para a placa-mãe Ficar aqui conectada nesse escudo E só deixar os periféricos Como USB É... Mantena de Wi-Fi Microfone HDMI Vai ficar disponível É um pouquinho chato Mas o escudo tá lá Olha lá o escudinho Agora a gente pode colocar a placa-mãe Olha lá Tá vendo que tem uns negocinhos mais pra cima aqui ó Mais pra cima não é muito bom Mas tem... Tem um... Tem um... Uma espécie de... Um lugar pra colocar parafuso Que eles estão acima do nível do metal aqui Da... Do chassi Da... Do gabinete Aí... É aqui onde você tem que alinhar os parafusos da placa-mãe É... Parece que tá lá a placa-mãe aqui no case Tem que... Também esses parafusinhos aqui Tem que colocar eles É... Como ele tá na placa-mãe No case É um parto É um inferno Um demônio esse negócio Tem muito tempo pra colocar lá Colocar aí toda hora Mas o bom é que Parece que tem um imã E se você deixa ele caidinho E perto ele... Ele suga aqui com um imã Sei lá Eu sei que deu certo Tá bom Colocou Agora vamos para os próximos passos Não tem ruim Agora... É hora de colocar a placa de vídeo É a parte mais importante para o computador gamer Um computador gamer sem placa de vídeo Não é um computador gamer Vamos mostrar aqui A placa de vídeo entra aqui Aqui... Aqui onde? Aqui ó... Nessa... Nesse lugar aqui É o PCI Express Nesse lugar A gente vai precisar liberar espaço aqui Dessas coisinhas aqui A gente tem que tirar essas coisinhas Pra poder... Pra poder sair a... A saída da placa de vídeo Ó... Essa placa de vídeo aqui Eu peguei em Word Não conheço a marca Mas é uma NVIDIA 2080 É... É... Desse... 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 Ano passado Agora sim o unboxing Finalmente Lá... É uma placa de vídeo... Do momento Uma placa de vídeo do momento Uma placa de vídeo... Do momento Essa placa de vídeo... Do momento Então conseguimos colocar a placa de vídeo, como podem ver ela ocupa quase o gabinete inteiro na horizontal, mas encaixamos ali direitinho, fez um clique quer dizer que encaixou, mas agora estamos parafusando ela no case, a gente está parafusando, é a Stephanie, está parafusando, está ajudando? Está ajudando? Não, bobão, você não está ajudando? Olá! Agora é hora de colocar a fonte, porque isso aqui tudo que a gente colocou precisa de energia, então isso aqui tem energia, então tem 850 watts aqui de energia, tem algumas custadas que a gente não abriu antes, é a primeira vez, mentira, e aqui a fonte, eita, falta, aqui a fonte, tem um case protetor ali, que é para fontes menores, como o nosso é grande, bem grande, então precisa tirar esse protetorzinho para caber a fonte. Outra curiosidade, é que a gente vai ter uma saída de ar aqui para baixo, então a gente vai colocar o ventilador para baixo e torcer para dar bom, mas se a gente estiver fazendo uma coisa errada, avisa a gente. Colocamos a fonte, está ali, tudo conectado bonitinho, agora a gente tem tudo isso aqui de cabo para ligar na placa mãe, conectamos aqui, a parte de trás, está meio feio, mas... Não, não, ele tem toda a razão. A gente vai organizar melhor, mas está bonitinho. Agora colocamos a energia da placa mãe, a energia do CPU, ok, depois de algumas horas, conseguimos colocar todos os cabos. Ó, o Instagram é assim. Ah, é verdade, desculpa. É, então aqui ó, a Stephanie fez um ótimo cable management aqui, ficou tudo organizadinho, vamos ver do outro lado. Câmera lenta. Aqui, a gente ligou várias coisas, né, tem... Foi só plugar. Então, o cabo USB3, USB2, o fundo aqui, nosso LED, aqui embaixo com o áudio da frente, mas sai plugando, os cabos de energia. Oh, ó que bonito, ó, os ventiladorzinhos, coisa fechada ali, tem umas luz aqui em cima. Então, vamos ver funcionando ali, vamos ver. Ih, ih. Tá faltando sistema operacional, né, assim, então, eu esqueci de baixar o Windows, de fazer a imagem dele. Dava pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Depois de um dia inteiro, instalamos o Windows, agora conseguimos jogar aqui um joguinho. Estou testando aqui o computador novo, podemos ver que esse Ray Tracer aí, nova tecnologia da NVIDIA, é muito impressionante. Uh, o jeito é uma coisa da RAT. Ó, podemos ver aqui que os gráficos são muito bons nessa nova configuração. E é isso aí, galera. Valeu aí pra quem acompanhou.